Item de número 3, processo número 48500-0029-31-2014-41, reajuste tarifário anual de 2014 da Amazonas Distribuidores de Energia, a vigorar a partir de 1º de novembro de 2014. Relator, diretor José Jurosa. A Amazonas Distribuidores de Energia atende a cerca de 700 mil unidades de consumidores, cujo consumo de energia elétrica representa o faturamento anual da ordem de 1 bilhão e 600 mil reais. E na revisão tarifária de 2013, as tarifas da Amazonas foram, em média, reposicionadas em menos 19,41%, sendo menos 6,40% referente ao reposicionamento tarifário econômico e menos 13,01% relativo aos componentes financeiros pertinentes, conforme consta da resolução homologatória 1649-13. E a empresa encaminhou correspondência à ANEL, com o cálculo de reajuste tarifário médio de 21,3%, a ser aplicada suas tarifas a partir de 1º de novembro de 2014, sendo 14% relativo ao cálculo econômico e 7,3% referente aos componentes financeiros. E, mediante a nota TEC 365, de 10 de 14, a SRE consolidou o cálculo do reajuste tarifário anual de 14 da Amazonas. E, por sua vez, a procuradora-geral da ANEL reconheceu a minuta de resolução homologatória referendo, como já foi, a procuradora já se manifestou o passo ao fundamentação. E apresento, a seguir, o detalhamento do índice de reajuste tarifário da Amazonas. Conforme nota TEC 365, considerando como referência os valores praticados atualmente, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores da concessionária será de 18,62%, conforme ilustra a tabela 1. E do percentual do IRT econômico de 12,63%, 12,83% dizem respeito à avaliação dos custos da parcela A e menos 0,17% da atualização da parcela B. E ao IRT econômico foram agregados os componentes financeiros a serem recuperados no ano tarifário de 14% e 15%, correspondente a menos 10,5%, alcançando o IRT médio de 2,17%. E aí na tabela 1, o efeito médio a ser percebido pelo consumidor em alta tensão de 22,63% e de baixa tensão de 15,83%, que leva um efeito médio de 18,62%. E com relação ao fator X, cumpre destacar que os componentes PD e T estabelecidos na revisão foram de 2,02% e de 2%, respectivamente. E a avaliação média dos indicadores de DEC e FEC da Amazônia entre os anos civis de 12 e 13, expurgando as interrupções decorrentes das causas externas, ao sistema de distribuição foi de menos 6,11%. Com zero no desempenho relativo da distribuidora, conforme regra estabelecida no submodo 2,5%, o valor do componente Q a ser aplicado na atualização da parcela B do reajuste tarifário de 14% da distribuidora é de menos 0,33%. E dessa maneira, o valor final do fator X foi de 3,69% e a parcela B foi atualizada em menos 0,75% e nesse período a IGPM totalizou 2,94%. Sem impacto na qualidade, a parcela B seria atualizada em menos 1,08%. E a tabela 2 apresenta os itens de custos que conduziram ao efeito médio. E esses daí, a gente observar que eles tiveram os encargos setoriais. Uma avaliação ali não é 422, deve ser 422. De fato, o custo do transporte de 36%, uma avaliação de 36%, que na participação do IRT é o mais importante aqui, tanto em cargos setoriais 4,78%, de 0,57% do custo da energia, com transporte e a compra de energia 7,54%. Nesse caso específico aqui, nós temos a parcela A, um reajuste de 12,83% e de menos 0,17% da parcela B. Uma CVA em processamento aqui de 2,27%, que leva a um efeito da CVA total de 3,07% e outros componentes financeiros de menos 13%, levando um total de financeiro de menos 10,5%, dando positivo 2,17% se não tivéssemos aí um efeito médio dos retirados do componente financeiro referente aos processos anteriores, de 16,45%. E, a propósito da avaliação da parcela A, como destacaram a majoração de 10% dos custos da compra de energia, no impacto de 7,49% no IRT de 14%, devido ao aumento da previsão do ACR média e do aumento do montante de geração própria, comparando no último processo tarifário. E aí, na tabela 3, que apresenta a variação da compra entre a revisão tarifária e o reajuste atual, e um crescimento de 276,6% dos montantes de geração própria, explicado pela inclusão da usina Balbina, Aparecida e Mauá Bloco 3, em processo de desverticalização da Amazônia, que será segregada da condicionária Amazônia Distribuição, Amazônia Geração e Transmissão. Então, é na separação que deu essa diferença. Que não foram consideradas na revisão de 13. Ressalta-se que as medidas do contrato entre a Amazônia Distribuição e a Amazônia GT foram homologadas por meio da Resolução Autorizativa 4.836 de 14 de julho de 14, e que as futuras funcionárias tinham 120 dias a contar da dada publicação dessa resolução para a implementação da operação de segregação das atividades, e 30 dias após os implementados para a apresentação dos contratos de compra e venda de energia assinados. Portanto, o processo de desverticalizações ainda está em curso, e os respectivos contratos ainda não foram assinados, pelo qual as usinas mencionadas não foram consideradas como contratos bilaterais, sendo consideradas ainda como geração própria e valoradas ao ACR Médio. E os custos de transporte variam em 36,88% em relação aos processos anteriores, correspondente ao impacto tarifário de 0,57%. E esse aumento é explicado pelo aumento do MUST total contratado pela distribuidora devido ao crescimento e suprimento de sua carga via Sistema Interligado Nacional. Ressalta-se que, devido ao atraso de obras de interligação do Sistema Interligado, sob responsabilidade da Amazônia, não foram reconhecidas, nesse processo tarifário, a totalidade dos custos de transmissão para a distribuidora. Apenas estão sendo valorados aqueles efetivamente utilizados para o detenimento do seu mercado. E essa decisão está respaldada no parágrafo 12 do artigo 7º e no parágrafo 3º do artigo 7º A, da resolução homologatória 67 de 2004, e no parágrafo 6º do artigo 4A da resolução 68 e 14, que estabelecem que os encargos de uso associado às instalações de transmissão só poderão ser considerados no cálculo da tarifa dos consumidores finais da condicionária ou permissionária de distribuição a partir da respectiva prestação de serviço sem efeitos retroativos. E os custos dos encargos setoriais aumentaram em 422% em comparação com os valores referentes ao último processo tarifário, correspondendo a uma avaliação tarifária média de 4,77. Esse aumento ocorre devido à inclusão do proímpio e do encargo de serviço do sistema, além da energia de reserva que não constava no processo tarifário anterior. E para a atualização da parcela, considerou-se a avaliação acumulada do IGPM de 2,94, subtraído do fator X de 3,86, referente ao período de novembro de 13 e outubro de 14. E nos gráficos a seguir, apresenta a participação de cada segmento do custo na composição da receita, sem e com tributos. Então aí nós temos os dois gráficos. Nós vamos aí ao gráfico 2, que é o custo da energia em 61,9%. Aqui já tem um custo de transmissão de 1,6%, encargos setoriais, um custo da distribuição de 16,6%. E no que diz respeito aos componentes financeiros a serem considerados no próximo período tarifário, esse representa uma avaliação na tarifa de menos 10,5%. E destaca-se o impacto da conta de compensação de variação dos valores dos itens da parcela A, o CVA, referente aos encargos setoriais, conforme disposto na portaria interminência exterior ao 0,25 de 2002, de 2,27 pontos percentuais. Também se destaca o passivo financeiro referente à redução da tarifa equilibrada, a subvenção da CDR, de acordo com o inciso 8º da Lei nº 10.483, de 13,63 pontos percentuais negativos. Ressalta-se que, para o cálculo da CVA Energia, foram considerados apenas contratos referentes aos sistemas isolados, pois a Amazonas Energia ainda não está plenamente interligada ao sistema interligado. Os contratos de leilão do CCAR e o montante referente ao proímpio terão tratamento à parte, conforme dispõe o Decreto nº 7.246, de 2010, cujo em seu artigo 22 regulamenta que os agentes de distribuição integrados ao sistema interligado não estarão sujeitos aos limites de contratação que tratam os artigos 24, 36, 38 e 41 do Decreto nº 5.163, de 2004, nos três anos subsequentes ao da respectiva interligação, e que o resultado correspondente à sobrecontratação de energia, no mesmo período, será considerado no custo total de geração de energia elétrica. Aqui ocorre pelo seguinte, como ele tem uma geração térmica e a Amazonas participou do leilão lá atrás e contratou, como ela não está usando essa energia contratada toda, ela está liquidando a PLD. E essa diferença toda, depois que estiver interligada, aí se dá o tratamento em três anos depois e se faz esse balanço. o que sobrar, se sobrar algum dinheiro, isso daí vai para a amortização da CCC, ou seja, para diminuir o valor da conta da CCC. Então é bem essa variação. E a tabela 4, a seguir, apresenta os componentes financeiros considerados. Então aí, fazendo a abertura para demonstrar de onde que saiu os menos 10,5%. A grande maioria é da subvenção da CDE, né? E a empresa pleitiou um componente financeiro referente ao recalco da tarifa, da revisão tarifária período de 2013, devido à homologação das minhas dos contratos de vendas, a CCCVS, resultando do processo de desverticalização com o Ford disposto na resolução 4.836, que não foram considerados no cálculo de compra de energia do referido processo. E a SRE entende que a não consideração desses contratos na revisão tarifária período de 2013, está sendo devidamente tratada na CVA de energia do atual processo tarifário. Não sendo necessário o recalco da revisão tarifária de 2013. Então isso daqui já estamos considerando aqui. E aí, a título de informação, tem aquela tabela que a gente faz a análise da evolução da tarifa B1, residencial, de 2007 a 2014. Ela está ainda, se vocês observarem, bem abaixo da tarifa de novembro de 2008. E muito abaixo dos índices de reajuste de PCA e GPM. E quanto ao desconto à subvenção da CDE, os descontos tarifários e redução equilibrada, vou aqui ao item 29, e no atual processo tarifário da Amazônia, foi mantido o mesmo valor anual da subvenção da CDE, estabelecendo em sua revisão extraordinária D13, no total de pouco mais de R$ 237 milhões, de modo a preservar o equilíbrio econômico financeiro contratual da distribuidora, a redução equilibrada das tarifas e a modicidade tarifória. E desse modo, deverá ser repassado pela Eletrobras da Amazônia, a partir do mês de competência de novembro de 2014, o valor mensal de R$ 19.751.582,48. Do exposto e do que conta do processo em tela, voto pela emissão de resolução homologatória na forma da minuta anexa, com o objetivo de homologar o reajuste anual das tarifas da Amazônia, a partir de 1º de novembro de 2014, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos seus consumidores de 18,62%, sendo de 22,63% para os conectados em alta tensão, e de 15,83% para aqueles em baixa tensão, decorrendo o IRT médio de 2,17%. Fixar as tarifas do uso do sistema de distribuição, as tarifas de energia. Estabelecer a receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão, as de uso exclusivo. Homologar também o valor mensal do recurso da CDR a ser repassado pela Eletrobras da Amazônia, de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária. E, além disso, homologar o valor mensal dos recursos da CDR a ser repassado pela Eletrobras da Amazônia, referente ao equilíbrio da redução das tarifas da condicionária de distribuição. É o voto. Tem discussão. Bem, aqui, só um comentário, do processo anterior, me foi informado aqui, é bem o que já havia sido alertado, o Tiago comentou, a questão das perdas. De fato, na boa vista, é próximo de 50%, então, aí justifica o consumidor estar pagando o dobro da compra de energia. E essa, eu acho que é mais uma razão para realmente não mexer na parcela B, a não ser por uma revisão completa, porque na revisão completa você, inclusive, coloca... Você está falando da SER, não da Boa Vista. Desculpa, da SER. Da SER. E é mais uma razão que eu estava dizendo para não fazer uma mexida parcial na parcela B, porque quando se faz a revisão, você, inclusive, coloca as perdas regulatórias em uma trajetória. Então, de fato, um patamar de perda desse tem que, em uma revisão tarifária, não vai ser aceita com perda regulatória integralmente. Então, e que, em alguma medida, ele repercute também nesse processo que nós estamos agora deliberando na Amazonas, que ela também tem uma perda muito alta, claro que a real é bem mais alta do que a regulatória, mas também tem o mesmo efeito em proporção um pouco menor. E aqui, como você já destacou, de fato, o processo tarifário, ele incorpora um impacto importante na variação dos itens, dos encargos setoriais, que, em função da condição dela de migrar para o sistema interligado, ela passa a fazer parte dos custos dela, a questão do encargo de serviço de sistema, energia de reserva, e o PROINFA, que foram os dois itens que impactaram aqui o conjunto dos encargos em 4,7. Então, isso foi muito impactante no reajuste dela, diferente das outras outras que nós já deliberamos. E o custo de energia, que tem as características que você falou, que não foi na mesma proporção das demais, porque parte do contrato dela, ela migra para o CCAR, que aí ele teve, em comparação ao ano passado, uma variação bem menor do que o ACR. Mostra lá na tabela 3 do item 11, que o requisito de energia dela, algo em torno de uns 40, um pouco mais, talvez, quase 50%, 50%, um pouco até mais do que 50%, foi atendido pelo CCAR, que tem um preço bem menor do que o ACR, 156 para 186. Então, isso atenuou também esse impacto dos encargos de serviço de sistema. Ou seja, está no sistema interligado, tem algum impacto, no caso aqui, negativo de aumento de encargo, mas tem também o benefício de ter acesso a uma energia mais barata. E aí, você já comentou que, aqui, na trajetória da tarifa, ela tem, apesar do aumento, ela continua realmente bem abaixo da variação no horizonte que a gente compara 2007 a 2014, da variação dos índices inflacionários. E em votação. Com o relator. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por homologar o reajuste anual das tarifas da Amazonas Energia, a partir de 1º de novembro de 2014, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos seus consumidores de 18,62%, sendo de 22,63% para os conectados em alta tensão e 15,83% para aqueles conectados em baixa tensão. Fixar a tarifa de uso, tempo de distribuição e tarifa de energia, estabelecer a receita anual referente à instalação de transmissão classificada como DITs, de uso exclusivo, e homologar os valores de CDS e ser repassado pela Eletrobras Amazonas na forma relatada. Próximo item. Obrigado. Obrigado.